É o bloquinho aleatório, novo assunto, música, traduções e afirma Sim, produção é chica, putaria pra elas, pra Chico, vai Que blog é essa que me deixa alucinado? Que blog é essa que me deixa alucinado? Tem mel na xereca, sua filha da puta Tanta checa por aí, fui me apaixonar na sua Tem mel na xereca, sua filha da puta Tanta checa por aí, fui me apaixonar na tua Tua setada, me leva à loucura Tua quicada, me leva à loucura Seta, kika, seta Sua vida maluca, kika, seta Sua filha da puta, kika, kika, seta Tisa, putiichuca, kika, seta Tisa, puti choca, kika, kika, seta Sua vida maluca, kika, kika, seta É mais caro o jeito que eu deixo ela De Maria Guixa e de Labela É unha acrigel que é porta silicone Vem fortalecer o cara que te come 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 O Zika Produções e a firma No assunto de Nina Moia Mete o dedo, passa a língua Não tem nojo de xereca Mete o dedo, passa a língua Não tem nojo de xereca Zero sentimento Puro fingimento, nós engana essas putas Só pra largar dentro, só pra largar dentro Sem sentimento, zero sentimento Putaria cachorra Só pra largar dentro Só pra largar dentro Só pra largar dentro Só pra largar dentro Chefe de xereca E esse pacote E esse pacote gostosa Na melhor fase Só pra largar dentro Só pra largar dentro Só pra largar dentro O Zika Produções e a firma Meu dragão é coisa pro fogo Vem fortalecer o cara que te come O Zika Produções e a firma 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 come se bebendo terminei o bota pra embolar o geral e em tr30 de festa come se bebendo, terminei o bota pra embolar собственonas like cortes sua mãe eu corte restaurar bairro come se bebendo, terminei o bota pra embolar come se beomendam come se bebendo, terminei o bota pra embolar Não tem o assunto, não tem o assunto Vai